Ha ha, diaro 20 moleque, dinheiras peguete, hungria hip hop, chacal, som de play Diaro 20 perfil baixo então se liga boy, não tô na pista pra brincar nem pra andar de cross Fim de semana tem praia, um trago no carro, metro de altura então sustento Os quebra-mola é só de banda, um, dois, três, diaro 20 agora sou a abração da vez Fim de carro na BR, todo chute, R1040 só tem vagabundo E não adianta nem tretar, o amor tá do lado, piloto é piloto, motor não faz os carros Som alto e carro baixo, mulher é cortesia, se os pais não tão com funk, se joga o putaria Dinheiro a gente faz, aqui não move a moda, moro não paga um pau e fala que eu sou foda Fala aí pessoal, beleza? O que foi acontecendo mais vídeo para o canal né galera? Dessa vez estamos aí né, novamente com o jogo rolê de carro baixo E o seguinte, estamos aqui com uma nova versão beta Essa beta aqui galera, tá cheia de novidades, tem até uma favela, é isso mesmo pessoal Tem uma favela aqui, e não é só a favela não, tem muitas outras opções, configurações Pra ele tá mostrando pra vocês nessa nova versão beta Então já mete o dedo nesse like, que o vídeo tá muito show Então aqui o carro continua sendo o mesmo, o goleto aqui, boladão, pá, continua sendo o mesmo Só que agora vocês podem ver que eles ampliaram um pouco o mapa Colocaram um posto de combustível ali da Ipiranga O carro tá com um adesivo aqui, as mina pira e tal Tem uma opção agora pra você tá regulando a câmera, você dá menos zoom ou mais zoom Que ficou muito show, você pode tá visualizando bem aí todo o veículo Então vamos lá, vocês podem ter notado que o carro tá com a suspensão um pouco alta Pô Rodrigo, mas o que aconteceu com a suspensão desse carro, tá muito alta mano Vamos rebaixar isso aí, não tá no estilo do rolê Ó, é muito fácil, agora é só a gente clicar aqui na opção Agora a gente temos, olha só galera que bacana Temos opções aqui de suspensão Então a gente vem aqui e escolhe off-road Que a suspensão no caso já tá no off-road, já tá alta Vocês podem ver que a suspensão tá bem alta de fábrica Mas ainda não tá muito de fábrica não Porque o carro não vem de fábrica desses tipos aqui não Baixo, ó, já tá socado Ou então, chora boy que aqui é fixa O bagulho aqui, olha só como é que tá rebaixado mano Não vai nem andar, vai sair ralando no asfalto Então olha só que bacana Temos aí quatro tipos de suspensão Chora boy que aqui é fixa Tá muito rebaixado, então baixo, ó Já deu uma melhoradinha De fábrica, ou então off-road, ó Esse off-road aqui, né, que ficou o de fábrica, ó Ficou alto, então vou deixar baixo aqui Porque esse chora boy tá muito rebaixado, cara Eu acho que não vai nem andar direito Dependendo aí Então vamos tá modificando aqui as cores também, ó Vamos tá colocando um tom assim cinza E a cor do carro, vou colocar um vermelho Vai, gostei Então deixa eu ver aqui as rodas também A gente pode tá colocando as rodas orbitais do gol quadrado Então as rodas aqui do gol Desse gol bolinha mesmo Vou tá dando fechar Vamos voltar Beleza, ó Então agora temos aí opções de suspensão Que ficou muito show Assim, o porta-mala O som e o porta-mala Continuam sendo o mesmo Deixa eu abrir pra vocês, ó Tá até tocando uma música aí, ó As músicas também Ah, um detalhe que eu queria mostrar pra vocês As músicas também, ó Agora temos umas novas opções, ó Vou colocar o Hungria, hein Hungria, ó Aí sim, hein Caraca, moleque Aro 20, moleque Olha aí, galera, ó Então vamos lá pra favela Ó, ó, ó Estilo, hein, galera, ó Tá no estilo do rolê, hein Deixa eu só desligar, né Esse Xenon Porque ele tá assim Muito claro, né Deixa eu só parar aqui Pra desligar, ó Deixa eu desligar aqui o Xenon Beleza, ó Desliguei Deixou o porta-mala aberto mesmo Ó, então vamos curtindo o som aqui E vocês podem ver Que o mapa tá bem grande Pelo que eu vi, cara Esse mapa aqui Ele vai ser alterado, né Ele vai ser modificado ainda Vai... Lógico que isso aqui É versões betas ainda E um detalhe que eu quero falar pra vocês Que muita gente tava me perguntando Pô, Rodrigo, mas cadê o link, mano Por que que não tem o link? Galera, esse jogo Ele ainda assim Não está disponível Pra vocês estarem baixando Por quê? Porque é versão beta ainda Então assim Ele tá... O desenvolvedor aí Vai trabalhar no jogo Melhorá-lo aí Pra quando for lançar pra vocês Lançar sem bug Porque ainda tem uns bugzinhos aqui ainda Você anda aqui Tem hora que você anda aqui no mapa Você cai nos bugs Ainda tem assim alguns erros Então pra lançar pra vocês Ele vai obviamente lançar Sem bug Sem erros nenhum Vai lançar o jogo todo perfeito Beleza? Então por isso Essas versões que a gente tá tendo Que eu tô tendo Os outros youtubers também estão tendo São versões betas De teste Entendeu? Então vamos começar a subir aqui na favela Olha só que da hora, hein Ó O goleto aqui tá subindo de boa Tá rebaixado demais, cara Eu tenho que andar um pouquinho devagar Que tá muito baixo mesmo Mas muito da hora Ó Opção aqui de câmera e tal Olha aí, tá vendo? Tô falando que vocês tem uns bugzinhos Tem hora que você passa Ó O carro afunda Ó Se liga, ó Ó Afundou aqui já Tá vendo? Tão rebaixado que tá Então deixa eu colocar a suspensão off-road Vou colocar de fábrica assim Deixa eu ver Deixa eu colocar a suspensão off-road Só pra gente passar aqui Tá vendo? Não falei pra vocês que tem alguns erros ainda Por isso que ainda não tá disponível pra vocês Porque Quando for lançar pra vocês O desenvolvedor vai querer Um jogo perfeito Funcionando tudo corretamente Pra vocês estarem baixando E se divertindo aí Sem nenhum problema Sem nenhum erro no jogo Beleza? Então vamos ter um pouco de paciência Aguardar aí Que em breve vai tá saindo pra vocês aí A versão beta Desse jogo Que creio eu Que não vai demorar muito Beleza? Então se você já tá gostando Já tá curtindo Já mete o dedo nesse like Não se esquece de compartilhá-lo Né? Nas suas redes sociais E tamo junto aí, galera Vamos continuar aqui o nosso rolê Vocês podem ver que é assim Um pouco simples Deixa eu até afastar um pouco a câmera Tá assim um pouco simples ainda Nesse cenário O mapa do jogo aqui Tô indo bem devagar Só pra estar mostrando pra vocês Mas tá muito da hora, cara Tem muito poucas coisas ainda Não tem assim O mapa não tá muito grande Pelo que eu tô vendo É, acaba aqui Deixa eu rebaixar o carro novamente Porque agora, né? A gente saiu dele já Deixa eu colocar a suspensão aqui Aí, agora sim, moleque Agora ficou no estilo mesmo Estilo do rolê Então deixa eu trocar a música aqui também Vou operar a câmera Trocar a música Deixa eu ver Vamos colocar um gris aqui também novamente Eu gosto bastante de um gris, hein? Um gris é top, mano Então vamos continuar o nosso rolê aqui Ó, ó, ó Olha as opções de câmera, cara Então já comentem aí, né, galera O que vocês estão achando do jogo Se vocês estão curtindo Se vocês estão gostando, beleza? Já bora bater uma meta aí De 350 likes nesse vídeo Será que nós conseguem? Eu sei que vocês conseguem Vocês são foda, mano Então bora bater a meta aí, né? De 350 likes nesse vídeo E continuem ligados aqui no canal, né? Que em breve eu trago pra vocês aí Mais gameplays aqui Mais versões betas, beleza? Eu nunca fechar aqui o porta-mala Beleza O som aqui, como vocês podem ver Quando fecha o porta-mala Ele diminui bastante, né? O som aí e tal Então vamos continuar aqui Nosso rolê Opa, opa Uma bugadinha aqui de leve Ó, tem umas pichações aqui Nos muros, né? Bem típico, né? De favela Ó, o cenário aqui também Gostei bastante, véi Tá muito da hora mesmo Ó, comunidade aqui, né? Não é favela É comunidade, né, mano? A comunidade aqui tá show, ó Olha aí, ó Aqui parece que é um campo de futebol O que que é isso aqui? Tudo cercado Deixa eu dar um menos zoom É, parece uma quadra Algo do tipo aqui, tá vendo? Tem até uma tela aqui de proteção E tal As ruazinhas aqui também estreita Tá muito da hora Então vamos continuar aqui O nosso rolê, ó Mas o jogo tá sensacional, cara Como eu disse no primeiro vídeo Que eu gravei desse jogo, né? Isso aqui, galera É a versão beta Para as primeiras versões do jogo Imagina as próximas versões aí Como que não vai tá show, hein? Se as primeiras versões já tá desse jeito Imagina as futuras versões Como que não É a versão final, então, desse jogo, mano Vai tá sensacional, cara Vai ser um dos melhores jogos aí É, para Android, né? Brasileiro, assim De carro dessa categoria, cara Que já tá O jogo já tá sensacional, cara Já tá sensacional aí Deixa eu mudar a música aqui Ó, abrir o porta-mala Deixa eu ver aqui, ó Vai, vamos colocar esse aqui mesmo Vai, vou abrir o porta-mala aqui, ó Aí, ó Bora, então vambora, hein? Vamos continuar aqui o nosso rolê E aí, galera Agarrou, agarrou, agarrou Ó, então vamos alterar a suspensão Porque o carro aqui já agarrou de novo, ó Deixa eu colocar a suspensão Ai, agora foi, ó Ele já agarrou, tá vendo? Por isso que eu falo pra vocês Que tem alguns locais Alguns lugares do mapa aqui Tá, assim, um pouco bugado ainda Isso aqui é normal Esses bugs que vocês estão vendo É normal aí, né? De versão beta Toda versão beta de qualquer jogo Ela possui bugs, né? Então vamos continuar aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa Mas eu acho que acabou, ó O mapa aqui Não tem mais nada pra cá Então vamos dar um Voltar aqui Um retornar, né? Porque não tem mais nada pra cá, ó Então vamos acelerar um pouquinho aqui, né? Ó, ó Deixa eu dar um menos zoom Pra mostrar, mostrando pra vocês, ó Olha aí, galera Tá show demais Já comenta aí se vocês gostaram, né? Dessa favela Dessa cenário aqui, ó Deixa eu dar um menos zoom Olha aí, ó Já comenta aí O que vocês acharam Dessa nova versão Se vocês curtiram também As opções aí De suspensão A-A De suspensão A-A não De suspensão aqui, né? Lá no menu Que eu gostei bastante, cara Achei muito da hora Achei demais Ó, então bora continuar aqui, né, galera? Ó, vamos passar ali no posto Ipiranga, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Pro outro Acho que não tem nada pro lado de lá, ó Mas as modelagens aqui eu gostei, cara Tá perfeitas Opa, deixa eu só parar aqui Deixa eu só dar um menos zoom As modelagens aqui eu achei perfeitas, cara Tanto das casas Tanto aqui do posto, ó Curti bastante Então bora, vamos tá Acho que não tem nada pra lá, não Vamos voltar aqui pro outro lado Sentindo aqui a minha casa Que eu acho que tem alguma coisa Pra lá eu acho que não tem nada, não Vou deixar a câmera assim nesse ângulo É pra tá mostrando pra vocês Ó, tem algumas coisas pra cá sim Tá vendo, ó Então o mapa por enquanto tem muito poucas coisas Deixa eu ver o que que tem pra cá Ó, parece que tem umas lojas Alguma coisa do tipo Opa, opa Ó o quebra-mola Ó o quebra-mola, mano Ó o quebra-mola Tem que passar devagarzinho Vou passar aqui meio que de lado Aqui no quebra-mola Quebra-mola também tem que tá ajudando um pouco, né? Que tá um pouco baixo, ó Tem alguns quebra-molas altos, né? Nossa, passei lá na placa Meu louco, mano Deixa eu parar aqui Deixa eu ver, galera O que que tem aqui, ó Deixa eu girar a câmera Ó, tem aqui um supermercado Confiança, ó Da hora a modelagem Top, cara Então acho que é só isso, galera Pra cá eu acho que não tem mais nada, não Acho que eu... Deixa eu ver aqui Mas eu acho que não tem mais nada, não Deixa eu ver pra cá É, pra cá acabou, ó Não tenho mais nada Tem mais nada Deixa eu voltar aqui, então Porque acabou Deixa eu dar o ré aqui Volta Então vamos voltar aqui Ó, mas tá show o goleto, hein? O que que vocês acham, galera? Qual que vai ser o próximo carro aqui do jogo, hein? Comenta aí Qual o carro que vocês acham Que deveria ter na próxima atualização Não, Rodrigo Esse carro aqui Mano Tinha que ter na próxima atualização Não pode faltar, não, cara Então já comentem aí Qual carro que vocês gostariam, né? De ver na próxima Na versão beta Aqui Desse jogo, mano Vou passar com tudo Que não quer pra mal Isso, menino Ralou o fundo do carro Tudo Isso, menino Dirige muito, velho Deixa eu trocar essa música aqui também Vamos ver aqui Beleza Troquei a música aqui Vamos passar aqui no posto, né? Pra dar aquela abastecida Beleza, galera Olha só que da hora também A modelagem aqui do posto As bombas aqui de combustível Tá top, cara Ó Tá a hora, mano Curti, hein? Deixa o tank aí Deixa o tank aí, tio Ó Muito top, hein, galera? Então, né, pessoal? É isso aí Esse foi o vídeo Espero, né, que vocês tenham gostado Que vocês tenham curtido Se você gostou Já deixa aquele joinha Não se esqueça de compartilhá-lo, né? Nas suas redes sociais Fiquem ligados aqui no canal Que em breve eu trago pra vocês Mais novidades Não só desse jogo também Como outros aí E como eu disse Comentem aí o que vocês estão achando Dessas versões betas E vamos aguardar aí Que em breve O pessoal vai estar lançando pra vocês aí As versões betas Para o público, beleza? Então, esse foi o vídeo Vou estar ficando por aqui Vou estar deixando um forte abraço a todos E tchau!